Bom dia! Bom dia! Estamos indo para a escola da Kim Eu queria mostrar para vocês uma coisa que é o novo point É só o meu! É, a escola da Kim O novo point da criançada O novo pet, na verdade Criançada na escola da Kim Estão numa vibe de criar uns bichos Gente! Como é que chama aqueles bichos cheios de chifre, Kim? Cabudô! Cabudô! Cabudô Buxi! Cabudô Buxi! Eles são tipo uns bizucos gigantescos Chifrudos, enormerudos Pra pegar! Que a criançada Que a criançada anda com aquilo dentro de uma malha Malhetinha de acrílico E anda com aquilo pra sempre pra baixo E levam pra escola E eles ficam lá todos esperando A criançada entra, deixa lá o sapato E deixa o bichinho estacionado lá do lado do sapato E todo mundo tem! Um monte deles tem! Esse Cabudô Buxi! E são enormes! São pretos! Tem uns que são meio metálicos! Tem uns que são meio azulados! São muito... São charmosos os bichos! E o interessante é que no pet shop aqui Você vai e encontra O estojinho, que é tipo uma maletinha Pra colocar o bichinho lá dentro A areinha que ele fica Os toquinhos de madeira Uma gelatina que é o que eles comem Todo o equipamento necessário pra você criar esse bicho O carro pequeno Todo o equipamento necessário pra você criar e manter vivo esse bichinho E a criançada lá Estão nessa vibe de ter esse bichinho aí De como pet de estimação Eu acho que os professores incentivam eles a ter esse bichinho pra Sei lá, gerar uma coisa assim de cuidar, né? De responsabilidade De cuidar de alguma coisa viva Agora eu tô indo levar a Kim pra escola Vamos ver se eu Vamos ver se a criançada vai estar lá Hoje com os bichinhos Daí eu vou mostrar eles pra vocês São muito grandes São bem Dá uma certa angústia de ver É eles andando com aqueles bichinhos Eu já vi uns com essa caixinha de acrílico Com sapo dentro Rã, perereca Só que a vibe do momento é esse visorão Grandão Então bora lá tentar mostrar pra vocês Tomara que a criançada tenha levado Todo mundo tenha levado seu bichinho de estimação hoje Então vamos lá Chegando na escola da Kim A escola da Kim fica próximo à fábrica onde o Nelson trabalha Aqui a fábrica, ele trabalha aqui Em frente E a escola fica atravessando a rua É uma escola bem grande A outra escola que a Kim estava era bem pequenininha Uma sala só Agora essa daqui já é bem grandona Tem muita criança aí Grandona e bonita Acho muito linda a escola dela Estava chegando Levando ela Daí vocês já vão ter um pouco da noção de como é o dia a dia nosso aqui Lá vai ela Aqui a imagem vai ficar bem estranha Estou gravando de pé Que eu coloquei o celular no bolso Cuidado que senão você cai Pra não ficar assim Mostrando que eu tô filmando A japonezada fica Calma Não fica no natural E aí estamos dando jeitinho natural mesmo Quando a gente chega na escola Todo mundo se cumprimentando Vem aqui E aí eu coloquei o celular ali no bolso Como ele é grandão Ele está chovendo Quando o povo está aqui na saída Já tinha várias caixinhas ali Olha esses daqui São muitos Ele está comendo Eles estão comendo Ele está comendo Olha Cabeça de parro A coleção Aqui tem o mote também Cabeça de parro Eles são muito grandes Não bate filha Mamãe Eu estou falando Olha para ele Olha o tamanho desse Parece um dinossauro Vai tirar o sapato Vai tirar o sapato Tá bom Vai tirar o sapato Olha que grandão Aqueles ali estão muito legais Vai tirar o sapato Aqui eu não estou vendo ninguém Vai tirar o sapato É que eles estão dormindo Olha tem um solitário ali Coitado Não, meu solitário Legal né Eles lutam Em cima do outro É que sai Ah, é isso aí Olha lá Está batendo no pequenininho É muita gente Para uma caixinha só Já que a gente estava passeando No shopping E encontrei Toda essa variedade De produtos Para você criar O seu Cabotomo Tem esses sprays Que é para você Umedecer a terra Onde eles ficam Tem todas essas gelatinas Aí Que é o que você dá de alimento Para ele Vários sabores E é uma infinidade Tem coisa aí Que eu não sei Para que servem Mas é para cuidar do bichinho As caixinhas de acrílico Já vem com o kit pronto Ali O spray A comidinha A terra Tem uns toquinhos De madeira Que você coloca ali Para fazer um habitat Para ele Para encaixar as gelatinas Aqui a imagem De uma mãe Sua bebê Feliz da vida Cuidando de bichinho Vamos ver se eles fazem o barulho Aí já é um outro setor Um outro lugar Que eu estava No setor pet Além dos produtos Para o Cabotomo Eles têm esses grilos Também muito barulhentos Aqui não dá para ver direito Porque já vende a caixinha E os grilos Os grilos é baratinho 196 ienes A caixinha já é quase mil ienes A gente afasta deles E eles começam Cri, 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 cri Escuta o barulho Em vários home centers Em vários supermercados Até não fica quieto A gente encontra Esses equipamentos Para a criançada Cuidado Como chama? Como chama? Aqui o outro Interada Interada Totalmente no assunto Já conhece tudo Olha quanta coisa Para ele aqui O suporte Para colocar gelatina Para ele Gelatina Já que é a continuação Da chegada Daqui na escola Tem que trocar o sapato Tem que trocar o sapato Vai ter vários E fala o raiô Para o pessoal Eu não estou lá Raiô do Zé Mara 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 a lista dos protagonistas, se eu autorizo ela entrar na piscina nesse dia, todo dia a gente marca. Eu coloco a temperatura dela e estou assinalando que ela pode usar a piscina. E a Kim está entregue e lá vou eu para o meu trabalho, para umas quatro, quatro e meia da tarde, eu vou estar voltando para buscar ela. E é assim o nosso dia. Aquela sala onde eu deixei ela, todas as crianças chegam e ficam ali, na entrada, na hora que chega e na hora de sair. Quando dá o horário de aula, os senseis, os professores, vêm buscar eles aí nessa sala, que é a sala de brincar, e levam para a sala de aula. Esse tem que guardar, não tem? A hora que eu entrego ela na escola e nessa sala grandona, com todas as turmas misturadas, e a hora que eu venho buscar ela, ela já está de volta aí nessa sala de brincar. Das oito e meia às quatro horas, ela fica na sala de aula com a professora. Essa é a escola da Kim, e essa é a nossa rotina do dia, dos dias que se seguem aqui. Coloca lá no lugar que você, vou marcar o horário de saída e vambora para casa. Espero que tenham gostado do vídeo, até a próxima pessoal, mata né? Meia para o horário de saída e vambora para casa. Tchau, tchau.